A situação tem-se repetido em vários locais de França, grupos de migrantes e de sem-abrigo que chegam de autocarro vindo de Paris. Foi o que aconteceu agora em Orléans. As autoridades dizem que isto se deve à saturação dos centros de acolhimento na capital, mas os críticos têm outra explicação. Trata-se de limpar Paris antes dos Jogos Olímpicos. As autoridades negam qualquer ligação com a organização dos Jogos Olímpicos. O Estado financia e organiza estas transferências de autocarro, mas segundo a explicação apenas para aqueles que o desejarem. Eles propostam uma escolha de dez cidades de destino, incluindo Rouen, Bordeaux, Toulouse, Marseille e Lyon. Música Música